Onde compram os Danones na quarentena? Música Alô, 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 alô! Estão de volta Pra quem me conhece, eu sou o meu maluco Uso máscaras, tem esse canal Eu falo sobre suplementos e outras paradas Seja bem-vindo a esse mundo maromático Maromas Já sabe, né? Quem me segue já sabe o que eu vou falar Já chega dando aquele Já chega dando aquele like Clicando aqui Já chega acionando o sininho Estamos juntos Vamos crescer juntos, Maromas Hoje eu vou responder uma pergunta simples Parece que eu venho recebendo muito dos Maromas Que é o seguinte Alô Maromalha, como é que está A questão da importação dos suplementos Onde você compra os Danones? Onde você está comprando Comprando suplementos nessa quarentena O que acontece, Marombada? Não tem segredo pra ninguém Com uma quarentena, está muito difícil Você ir até uma loja física Comprar suplementos Ou seja, aquelas marcas que investiram Na questão das lojas virtuais Que é uma tendência Já há muitos anos De você comprar Ter a comodidade de comprar pela internet Chegar na sua casa Obviamente, pagando ali o frete Pagando todo o custo do envio É muito mais rápido Vamos dizer assim É muito mais cômodo Principalmente agora Com toda essa situação que nós estamos passando Então as empresas que investiram nesse e-commerce Estão assim, anos luz À frente daquelas empresas Que simplesmente investiam ali Nas lojas físicas Porque, sinceramente Agora Com toda a política de alguns estados De fechar, de fazer o lockdown Ou até mesmo da quarentena De restringir o comércio Por causa da aglomeração Essas empresas estão quebrando Essas empresas estão passando Um momento muito difícil E daí vem Vamos dizer assim O destaque dessa parte Delivery Essa parte de compra mesmo Pela internet Que Vem aí Explodindo ao longo dos anos Então vamos por partes Vamos responder a dúvida Da barombada Com relação aos importados Os importados Eu só compro nessa loja aqui A Summities Vou deixar o link Nos comentários É uma loja Da minha confiança É uma loja Que eu já tenho aí Uma parceria já De muitos anos É óbvio Marombada Que existem outras lojas Eu até já troquei uma ideia Com os parceiros Lá no Telegram Vou deixar também Aqui na descrição do vídeo O Telegram Que nós temos Do pessoal aqui Né Desse mundo maromba Não só da parte de Danone Mas a parte de suplementação Tira dúvidas lá O pessoal sempre está trocando ideia Principalmente em questão de prazo De importação De compra de suplementos Qual o melhor suplemento Sempre está rolando lá Uma discussão sobre isso É muito legal Muito bacana E lá Muitos marombos Me perguntaram já também Ah mas por que você Só compra na Summities É uma coisa que Desde tem mais ou menos Um ano Se eu não me engano Eu venho falando É uma loja Da minha confiança Onde eu compro E tenho aí A garantia De receber de volta Ah existem outras lojas Na minha humilde opinião É a melhor loja É a loja Que eu indico As outras Eu não indico Vez em quando Aparece alguém lá no grupo Falando Ah comprei na outra loja E aconteceu isso Eu fico quieto Alô Marobado O que você tem a dizer Sobre isso Se eu for me manifestar Eu vou ser taxado Como ignorante Grosso Ah porque eu avisei Então é isso que eu tenho a dizer Para vocês A Summities É a minha indicação De loja gringa Para importar suplementos Beleza Vamos para as nacionais As nacionais Fábrica de suplementos É a minha indicação Você tem aí Eu vou até chegar para o lado Aqui para botar o link Pá Botar aí para vocês verem Existem vários combos Existem várias Facilidades aí De você escolher Proteína Creatina Existem Muitas marcas também Não tem só da UED Tem também de outras marcas E lembrando que Os produtos Nos produtos da UED Pharma E da UED Nutrition Eu vou chegar lá na UED Pharma Calma Da UED Nutrition Que você encontra Na fábrica de suplementos Que é a loja Tem o desconto lá Usando o nosso cupom ALO5 E vamos ao que interessa Vamos ao que a Marambada Mais quer saber Que são os Danones Estamos numa linha Uma linha gigantesca De SARMS Onde você encontra Na parceira UED Pharma Pá Essa aí A UED Pharma Ela tem não somente A parte de SARMS Mas também Tem a parte de suplementos Mesmo Creatina Glutamina Diversos outros produtos Nessa linha Aí tem maromba Que vai vir aqui E vai falar assim Alô Marombada Você está fazendo propaganda Dos caras Eu estou respondendo A pergunta que me fizeram Lá no Instagram Vocês tem que aprender isso Marombada Muita gente que me segue Está cansado de saber Disso que eu estou falando aqui Mas cada dia Aparece mais e mais Marombas novos Que não me conhecem Não conhecem o canal E me perguntam Tem gente que não suplementa Passou a suplementar agora Durante a quarentena E tem essa dúvida Pô bacana Seu canal é bacana Eu vi alguns vídeos Mas me fala aí Atualmente Quais são as lojas Interessantes As lojas legais Bacanas para comprar Para importar Quais são os produtos Que você toma Ultimamente Isso eu falo Lá nos stories Do Instagram Porque aquela coisa Marombada A gente não nasce sabendo Eu gosto de falar isso Porque tem muita gente Que já está há muito tempo No mercado Quando vê um vídeo Desse aqui Fala Pá Eu quero um vídeo De Danone Eu quero um vídeo De pré-treino grego E tal Calma Aqui tem para todos Os assuntos Aqui eu tiro dúvidas Na minha humilde No meu humilde conhecimento Na medida do possível Eu tiro todas as dúvidas De vocês Então eu tenho recebido Muito Muitas perguntas Nesse sentido Mas não vou querendo saber Quais são as lojas Legais Bacanas Lembrando o que Lembrei agora Que aqui é assim Aqui não tem edição não Eu vou lembrando E vou falando A fábrica de suplementos Possui também um site Vou colocar o link Aqui embaixo Para atacado Pessoa física O que isso significa Que você não precisa Ter um CNPJ Você não precisa Ter uma empresa Para comprar No atacado É mais benéfico Depender da quantidade Que você precisa Da quantidade Que você quer Sim Os preços São mais interessantes É óbvio Que tem um valor mínimo Lá vai ter Todo o passo a passo Falando qual o valor mínimo Que você pode comprar A questão de frete Tudo 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 Vai estar respondido Nesse link Que eu vou colocar Aqui embaixo Lembrando que No atacado Não tem o cupom Desconto valor 5 É só No varejo No site Da fábrica de suplementos O site Para atacados Eu não tenho O cupom Desconto Eu gosto de dizer isso Porque tem muitos Marombos que as vezes Tentam Confundem os sites E vem me questionar No direct Entendeu Qual é o interesse Já fiz vídeo Sobre o atacado Qual é a parte Interessante do atacado Na minha opinião A parte interessante É para você Que quer uma grande Quantidade de suplementos Não quer ficar comprando Toda hora Principalmente agora Na quarentena Ou o que você Quer revender Já fiz vídeo Falando sobre Os suplementeiros Nós temos um grupo Lá no Instagram Que a gente troca Também ideia Sobre esse assunto Que é a questão De você querer Fazer um extra Ainda mais agora Está interessado Em suplementação Está interessado Na venda De proteína De whey De creatina De glutamina De PCA Esse é o seu site Lá você entra Pode até negociar Uma quantidade maior Troca uma ideia Com eles Acima da quantidade mínima E aí você pode até Conseguir um preço bacana Legal É tudo questão De negociar E aí você pode Revender Tomar Fazer o que você quiser Podem comparar Os preços Da fábrica de suplementos Com a concorrência São bem Abaixo Da tabela Porque realmente É uma venda direta Ao consumidor E já volou Na visão Para aqueles Pelassag Está fazendo propaganda Clica aqui No x Fecha E passa Para outro canal Noveleiro Não vem encher Entendeu Alô Marubado O único canal Que te manda Manda Esses haters Para aquele lugar Sorrindo É aqui Videozinho rápido Só para responder vocês Mas eu quero saber O opinar de vocês Marubado Você sabe como é Que funciona aqui Eu quero saber O que funciona O que funciona de vocês Vocês estão comprando Suplementos Agora que as academias Estão abrindo Mesmo que dessa forma Com essas exigências Tudo mais Quem toma suplementos Está comprando suplementos Está comprando a None Qual é a perspectiva De vocês Quais são os planos Para daqui Para aqui Da frente Daqui para frente Até difícil falar Nesse ano de 2020 Ou 2021 Já fiz diversos vídeos Falando sobre Abertura de academias Quais são os meus planos O que eu acho Mas eu quero saber A minha opinião de vocês É interessante Comprar suplemento Importar suplemento Agora O que vocês acham Vamos trocar uma ideia Comenta aqui embaixo Quero sempre Estar antenado Com vocês Beleza Saúde Marubado Bebam água Sempre E logo logo Assim que possível Voltaremos com mais suplementos Mais Danones O próximo vídeo Vai ser me Danone Estamos juntos Aquele abraço Marubado